É, e um, 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 e um Aplausos certeza mas não podemos para uma vez para outra parte mas, eu posso repetir o que é só algumas vezes vamos para uma frase espagueti, espagueti, espagueti e você deve ficar para frente a escala a do que é para frente a escala, não para frente a escala a equipe do trabalho, para frente é que você vai fazer na primeira hora, não, na primeira e na segunda hora na primeira e na primeira e na segunda na segunda e na segunda na segunda e na segunda Primeiro. Continua. Primeiro. Primeiro. Secaute o sombosar pode dar para a comunhão. Você está com uma cor? Vai! Vai!